Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Serão realizados pela Prefeitura de Mossoró no ano de 2022, através da Lei Orçamentária Anual. A lei é sempre trabalhada no primeiro semestre, no ano anterior, ao exercício do orçamento em questão no projeto. O cronograma durou dois meses, com leitura da peça, audiência pública, apresentação e análise de emendas e votação em dois turnos. O texto foi aprovado com duas emendas e agora volta ao Executivo. O texto compreenderá as dotações destinadas a atender ações e serviços públicos de saúde, de previdência, assistência social e ações de formação e capacitação relacionadas à matéria de gênero, aos agentes públicos da segurança municipal vinculados ao combate da violência contra a mulher. No próximo semestre, se dará a segunda parte do trabalho sobre o orçamento do próximo ano, com o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Pois é, esse trabalho a gente traz todos os anos para você, é super importante. Apesar dos nomes serem estranhos, é fácil da gente entender, principalmente se a gente buscar um vereador. Os vereadores geralmente se dispõem a dar opiniões e explicar de que se tratam ali alguns itens das leis orçamentárias que são trabalhadas durante o ano em relação ao nosso dinheiro, como será aplicado no ano seguinte pela Prefeitura. Qual é o plano da Prefeitura para utilizar todo o orçamento do município? Então, é disso que se trata, é importante realmente. Se você quiser dar uma olhadinha na matéria, no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, você pode dar uma olhada lá no blog carolribeiro.com.br. Já disponibilizei o link para você acessar diretamente no sistema da Câmara Municipal de Mossoró este texto que você tem direito de ter acesso à leitura para entender o que foi que a Prefeitura de Mossoró pensou para as principais áreas, aplicação do orçamento para as principais áreas da nossa cidade. Então, faz essa busca que é realmente interessante para a gente como cidadãos. E agora a gente começa a nossa conversa com o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, o vereador Laurence Amorim, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre política partidária e eleitoral. Mas antes, vamos falar um pouco sobre Câmara Municipal, quase seis meses já deste trabalho desta legislatura, presidente. E como é que tem sido essa experiência no Legislativo Mossoróense, principalmente dirigindo trabalhos como o da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é tão importante para o município. Boa noite. Olá, Carol. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TCM. Sempre foi uma satisfação poder participar aqui do Senado Político do C, com dúvida que não está presente hoje, e falar com os seus ouvintes. Uma expectativa muito boa. Esses seis primeiros meses foram um mês de bastante trabalho e conhecimento do Legislativo Municipal. Eu já tinha trabalhado durante oito anos no Executivo, hoje estou no Legislativo e também na administração da Câmara Municipal, que nos reforça um trabalho. Durante um ano atípico, seis meses atípico devido à pandemia, nós temos que fazer os trabalhos de formato remoto, por enquanto, até que diminua mais a questão da pandemia para que a gente volte presencial. Mas sem nenhum prejuízo dos trabalhos na Câmara Municipal, inclusive com a votação de um projeto importante como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada já em dois turnos e hoje foi aprovada a sua redação final, devido a ter uma emenda da vereadora Larissa Rosado. Então, houve a necessidade de ser feita a redação final do projeto com a alteração e foi aprovada no dia de hoje por unanimidade dos presentes na sessão. Eu acho que desde que eu cubro a Câmara Municipal de Mossorola e pelo ano de 2010, viu, presidente? Nunca tinha visto uma tramitação tão tranquila de LDO em relação às emendas. Poucas emendas foram apresentadas, uma foi retirada, a outra foi vetada, passaram duas e realmente, muito tranquilamente, de forma muito tranquila, essas emendas foram discutidas e debatidas ali na Casa Legislativa. Por que o senhor acha que aconteceu dessa forma, tão diferente de anos anteriores, nesta legislatura? Eu acredito, Carol, que a peça enviada pelo Executivo, ela veio de forma mais clara. Na audiência pública foi feita uma explicação também de forma clara para os vereadores, vereadoras que participaram da audiência pública e também essa questão desse primeiro ano ter esse descompasso, de se aprovar primeiro a Lei de Diretrizes Orçamentárias para depois o plano plurianual. Mas acredito que ocorreu dentro da normalidade, o próximo passo agora é a aprovação do plano plurianual e após isso a LOA e aí teremos diversas emendas, acredito, dos vereadores, já para a destinação de recursos para diversas áreas. Então, ocorreu dentro da normalidade, o formato de votação também, nós criamos um calendário pelo regimento, cumprimos todo esse calendário, demos todos os prazos, enviamos as informações a todos os gabinetes com tempo hábil para se discutir, para que se tomasse conhecimento e acredito que isso fez com que a gente tivesse uma votação, digamos que, tranquila. Em relação ao plano plurianual, ele deverá tramitar em que período? Ele deve tramitar no período de agosto para setembro o prazo e após ele, no final do ano, a lei orçamentária anual, que vai servir para o ano de 2022. A lei que está sendo executada hoje, o orçamento, é a que foi aprovada no ano passado, em 2020, pela legislatura anterior. Qual é a análise que o senhor faz do trabalho da Câmara de Mossoró, das duas bancadas, do Parlamento como um todo, em relação a proposições? Eu vejo o trabalho de forma respeitosa, né, entre as bancadas, de situação e de oposição, e o trabalho tem ocorrido no formato remoto. Cada vereador tem direito ali a fazer as suas indicações, cinco indicações, requerimentos, os projetos de lei, foram aprovados vários projetos durante esses meses, foram aprovados alguns requerimentos e também muitas indicações, são mais de duas mil indicações que estão sendo enviadas ao executivo, às secretarias responsáveis, com a cobrança de melhorias nos serviços públicos, a indicação para a construção de novas obras em bairros, em locais da cidade. Então, a Câmara, mesmo no formato remoto, ela teve a sua importância de trabalho legislativo, também com relação à questão de fiscalização, foram aprovados requerimentos, inclusive, da oposição, cobrando, questionando, pedindo informações ao executivo, algo que vem sempre chegando na casa as respostas desses ofícios por parte dos secretários, obviamente que é uma demanda muito grande de ofícios, mas a Câmara Municipal tem buscado fazer seu papel, esperamos que agora, com a diminuição da pandemia, os leitos de UTI voltando à normalidade e sem ter aquela fila de espera, a gente possa estar, em breve, voltando no formato presencial, o que dá uma qualidade maior ao debate, a discussão dos projetos, a discussão dos requerimentos, a discussão sobre os projetos que são, no caso, vetados nas comissões, pode haver uma nova discussão em plenário, então, eu acredito que esse formato presencial, ele qualifica mais o debate, ele tem um contato maior dos vereadores das bancadas de situação e de oposição, que nós esperamos estar voltando em breve esses trabalhos presenciais. Vamos fazer um intervalo, no próximo bloco a gente volta, conversando com o presidente da Câmara de Mossoró, Laurencia Mourinho.